Abraça-me E não me digas nada Só abraça-me Basta o teu olhar para compreender Que tu irás Abraça-me Como se fosse hoje a primeira vez Como se me quisesses hoje como ontem Abraça-me Se tu te vais Esquece-me que um dia há muito tempo Quando éramos crianças e começaste a amar Eu dei a minha vida Se te vais Se tu te vais Já nada será nosso Tu levarás Em um só momento Uma eternidade Eu ficarei sem nada Se te vais Se te vais Abraça-me E não me digas nada Só abraça-me Não quero que te vais Mas eu sei muito bem Que tu irás Abraça-me Como se fosse hoje a primeira vez Como se me quisesses hoje como ontem Abraça-me Se tu te vais Eu tenho pouco tempo Para te falar A sombra do teu corpo E a solidão Serão meus companheiros Se te vais Se tu te vais Irá contigo o tempo Da melhor idade Te seguirei querendo Cada dia mais E esperarei que voltes Se te vais Se tu te vais Irá contigo o tempo Da melhor idade Te seguirei querendo Cada dia mais E esperarei que voltes Se te vais Abraça-me